Véi, tu gosta dessa música, né, cara? Tu gosta, né? Dá pra dançar, liberar geral, né? Glamourosa, rainha do fã Tu gosta, né? Olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Se quiser falar de amor, fale com o macinho Vou te lambosar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha carte tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixa muito louca Vem, vem dançar, impide o seu pulpozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Glamourosa, rainha do fã Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Glamourosa, rainha do fã Poderosa, olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Tentinha, morelinha, ursa e loirinha Me deixa doidinho quando dança trevidinha O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistiu Mulheres saradas, lindas deslumbrantes Corpo de sereia, olha bem excitante Gitor não curte o funk, pode gritar de bobeira Bote uma breca esperta e se junte a massa funk Glamourosa, rainha do fã Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Glamourosa, rainha do fã Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Pois o fã que é muito bom Foi que é bom demais, né? Gente, o baile tá cheio de poderosa Cheio de filé, né? Mais uma?